O Senhor que veio dos céus Oh, vamos louvar o Salvador Jesus, nosso Rei, é digno de louvor Vamos louvar nosso Rei Vamos louvar nosso Rei Cristo, Jesus, Salvador O Senhor reinará sobre a terra e céu Vamos louvar nosso Rei Cristo, Jesus, Salvador O Senhor é grande Digno de louvor Na terra e céu louvaremos o Rei Nações louvarão O Senhor que habita entre nós Montanhas e mar louvarão também As bênçãos dos céus Descerão no povo de Deus Vamos louvar nosso Deus Vamos louvar nosso Rei Cristo, Jesus, Salvador O Senhor reinará sobre a terra e céu Vamos louvar nosso Rei Cristo, Jesus, Salvador O Senhor é grande Digno de louvor Na terra e céu louvaremos o Rei Vamos louvar nosso Rei Vamos louvar nosso Rei Cristo, Jesus, Salvador O Senhor reinará sobre a terra e céu Vamos louvar nosso Rei Cristo, Jesus, Salvador O Senhor, Jesus, Salvador O Senhor é grande Digno de louvor Deus, Salvador Louvaremos o Rei Vamos louvar nosso Rei Cristo Jesus Salvador Vamos louvar nosso Rei na terra e céu Vamos louvar nosso Rei Vamos louvar nosso Rei